Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xereca Traz a maquininha que hoje eu faço xereca Tenta concentrada Traz a maquininha que hoje eu faço xereca 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 Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xereca Traz a maquininha que hoje eu faço xereca Tenta concentrada Traz a maquininha que hoje eu faço xereca 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 Traz a maquininha que hoje eu faço xereca